As perguntas são tantas. Magrão, meu alface está cheio de pintas, cheio de manchas. No vídeo de hoje vai estar a sua resposta. Devemos sempre estar atentos para a gente poder descobrir essas manchas, né? Na nossa lavoura, na nossa produção de hortaliça. Então, por isso que a gente tem que estar sempre caminhando, né? Quase que diariamente, ou a cada dois, três dias, observando a planta. Para ver se não está entrando esse fungo, né? Que hoje entra bastante nessas pintas, pessoal. Seria a cercosporiose e a antraquinose. Mas a cercosporiose, ela ataca muito e muito o nosso alface. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar... Eu até vou... A gente vai caminhar mais para o meio da roça. Porque aonde encontra um pouco mais de umidade, elas gostam de atacar mais, certo? Elas gostam de pegar a planta. Detalhe é o seguinte. A gente está em pleno... Agora, nem começou o inverno ainda, na verdade, né? Mas já começou aquela frente fria, né? Agora, a gente já muda o sistema um pouco de irrigação da horta. Não deixa a horta tão encharcada, né? Justamente para os fungos não virem atacar. O distanciamento de planta, vocês vão observar que é muito bom. Porque daí a gente não deixa esse fungo se proliferar, né? Esse fungo está passando, né? De uma planta para outra. Ela não está passando de uma planta para outra. Tem problema você detectar uma cercosporiose, uma traquinose no seu alface? É claro que não tem problema nenhum, desde que você vai entrar com o tratamento, né? Você entrou com o tratamento numa planta desse tamanho aqui, que ela vai ainda levar um certo tempo para se formar, porque aquela folha de baixo, aonde está entrando o fungo, essa não interessa para nós, que essa vai ser descarte mesmo, né? A gente tem que cuidar das outras folhas. Então, por isso que a gente tem que entrar com o tratamento severo, né? Quando a gente descobre essa doença. Mostrando aqui como está a minha horta, né? Os bons resultados, depois de acompanhar o seu canal há um bom tempo, né? Aproximadamente um ano e meio. E tenho adquirido bons resultados em aplicar aí as suas dicas, viu? Boas dicas que você tem nos dado. Quero agradecer aí pela oportunidade, né? E você está nos ajudando, né? A desenvolver melhor as nossas atividades aí na área de horta, né? Olha só como está a minha alface. Muito boa, né? Foi aplicada aí a questão do espaçamento. Aqui, por exemplo, está aqui o nosso cheiro verde. Olha como está. Maravilhoso, né? Muito obrigado aí por nos ajudar aí com as suas boas dicas, com a sua experiência. Isso, com certeza, ajuda muito a gente a desenvolver, melhorar a nossa produtividade. Grande abraço, Marlão. Fique com Deus. Até para falar sobre o assunto para vocês, a gente vai ter que caminhar até quase o final dos canteiros, né? Porque para cá, nesse pedaço aqui, a gente praticamente não detectou o fungo. Mas quando eu estava caminhando aqui na parte mais para frente aqui, ó, que é onde que eu vou levar vocês agora, né? Marcelo, vem caminhando aqui, ó. Vamos caminhando um pouquinho mais rápido aqui para a gente chegar. Aqui as plantas praticamente, elas não têm, não estão com esse fungo, né? Então a gente vindo aqui mais para cá, você pode observar aqui, já achei uma folha, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Uma folha baixeira, dá uma olhada aqui, ó. A nossa horta também tem fungo, pessoal. Às vezes vocês acham, né? Como eu comento, eu comentei. Olha outra folha aqui, ó. Dá uma olhada aqui também, ó. Olha aqui. Então, o que acontece? Olha só para vocês observarem bem. Olham bem a quantidade de manchas que estava tendo, né? Na folha, na folha de baixo. Vocês podem observar que na folha de cima, ele já não tem mais a presença do fungo, ó. A folha que nós precisamos, ele já não tem mais a presença do fungo. Por quê? Foi feito um tratamento, né? Olha aqui, ó. A hora que o fungo estava querendo entrar. Foi feito o tratamento e livramos as outras folhas. Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? Ah, estamos perdidos quando entrou o fungo? Não, não está perdido. Você entra com o tratamento, né? Você neutraliza, né? Mata esse fungo. Aí a sua planta vem livre, né? Com o tratamento que você fez. Bom dia, magrão. Olha a qualidade dos alfaces aí. Seguindo suas orientações aí. Aqui em Minas Gerais. Tirapora. Aqui está alguns falhados, porque eu já arranquei alguns, sabe? Mas está top. Vou arrancar um aqui para você ver. Olha o tamanho desse alface. Valeu, magrão, pelas orientações aí. Um abraço. Magrão, boa tarde, meu amigo. Está aqui, meu amigo. Depois que você começou a passar as dicas para nós. Olha só o tipo do alface aqui que nós estamos começando agora a produzir. Agora no período chuvoso aqui, meu amigo. Jamais a gente conseguia colher um cheiro, um alface desse aqui, ó. Olha aí. Olha só o cheiro verde aqui, meu amigo. Como é que está. Coisa linda. Sem mancha. Sem nada. A raiz toda perfeitinha aqui, meu amigo. Olha aí, meu amigo. Tipo que o nosso povo nós estamos começando a colher. Comecei a cortar agora esse dia. Fazer a colher. Lá no segundo lado está bem melhor. Pegando as suas dicas aí para a gente poder aprimorar cada dia mais o nosso trabalho aí, viu? Mas aí aqui uma boa tarde para você. Tudo de bom, viu? Para você. Que Deus dê muita saúde para você, meu amigo. Para você poder estar nos indicando aí cada dia mais. Para poder melhorar mais o nosso plantio aqui. Como eu comentei com vocês que essas folhas de baixo, elas pouco interessam para nós. Mas é a grande causadora, né? É onde que o fungo, ele começa... Geralmente ele não começa de cima para baixo. Ele começa de baixo para cima. Onde vai ter um pouco de umidade. Onde ele está encostado na terra, né? Onde ele está encostado aqui. Dá uma olhada aqui. Eu já vim mais nessa região aqui para vocês poderem ver. Que é onde que ela atacou mais, né? Olha aqui, ó. Dá para ver nítido, nítido o fungo aqui. Então, essas folhas aqui, para nós, elas não interessam. Mas se a gente não cuidasse, não tivesse matado o fungo aqui, o que que aconteceria, né? Porque como eu comentei, ele teria passado para as outras folhas. Até para você ver o tamanho que vem o pé, né? Marcelo, coloca aquelas imagens da colheta aí, do alface americano, né? Para eles entenderem que essas folhas de baixo, onde estão os fungos, né? Elas não vão interessar para nós. Porque essas folhas, a gente descarta elas, né? Onde o pé vem enorme. Então, a gente vai utilizar a parte sadia do pé. Então, o fungo, ele entra? É lógico que ele entra. Mas a gente tem que estar atento para a gente poder combater. É lógico que vão vir ali no canal, Magrão, mas o que que eu uso para estar combatendo, né? O que você me indica? Pessoal, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui no canal. Para a gente não ficar distorcido. A gente tem que trabalhar de um modo sério, certo? O Magrão não indica nada, né? O Magrão comenta o que ele usa. Porque a gente tem que saber bem diferente o que é indicar e o que é você usado. Quem tem que indicar para você é o seu engenheiro agrônomo. É o seu engenheiro agrônomo. A gente tem que indicar o produto e fazer o receituário para você. Você está me entendendo? Então, no nosso caso, o engenheiro agrônomo nosso, ele faz o receituário, né? Para a ser cosporiose, né? Ou para a antraquinose. Mas o que que ele indica para a gente? Faço propaganda? Não faço. Eu digo do produto que a gente usa e funciona. Não ganho um centavo para isso. Mas como o canal, ele tem que ajudar a quem acompanha nós, e eu prometi que eu não vou esconder nada, vezes nada, a gente usa o nativo. Se você for procurar lá na bula dele, ele tem a receituário para alface. Ele é autorizado por lei, né? A dosagem, vocês podem pegar com o engenheiro agrônomo de vocês. Vamos passar a dosagem certinho para vocês. E está também na bula, né? Aonde funciona, aí funciona bem. Segura o fungo mesmo, entendeu? Ele é autorizado você utilizar. A gente usa o nativo. Aí, quando a gente parte para o lado de bactérias, aí sim a gente vai usar um casumim. Mas nesse caso aqui, que era só um fungo, a gente usou o nativo. É claro que... Eu deixo bem claro que quando você tem uma lesão de um fungo em sua folha, a possibilidade de entrar uma bactéria, ela é muito grande. Você caiu, como o Magrão comenta, você caiu de bicicleta, se esfolou tudo, né? Ali, ela está a porta, né? Você está machucado. Está uma porta para a entrada de uma bactéria, de um fungo. A planta é a mesma coisa. Veio o fungo, fez a lesão, né? Derrubou ela, machucou ela. Aí, a entrada para uma bactéria está muito fácil. Então, por isso que é aconselhável você fazer um fungicida e um bactericida para você estar eliminando, né? De vez, o seu problema. Bom dia, meu amigo Magrão Bom. Olha minhas alface agora. Depois que você me deu aquelas dicas, dicas de ouro, dicas que eu ia falar para você. Se não fosse, aquelas dicas. Minhas alface estavam todas acabadas, rapaz. Eu estava sofrendo com aquele trem preto aqui das alface, carto preto. Depois que você me ensinou a jogar o cálcio e o boro e jogar os produtos nela para me queimar, rapaz, o tanque ficou bom, rapaz. Mudou. Olha aí para você ver que alface é bonita. Até eu fico encabulado, tem hora. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí pelas suas dicas. Deus te abençoe. Mais uma vez, estou mandando um vídeo na nossa produção de alface. Está um espetáculo. Depois da sua orientação, nós trocamos a nutrição e também fizemos o tratamento que você recomendou. Está uma beleza. Olha, não é só uma bancada, não. É todas. Está uma maravilha. Tem bancada aqui que está dando gosto de ver. Coisa que estava difícil de tirar. Só no começo, quando não tinha praga nenhuma, é que conseguimos tirar um pouco. Mas depois, com o tempo, veio a praga e ficou difícil. Olha aí, que espetáculo. Tenho que te agradecer muito. Muito, muito mesmo. Está ok? Muito obrigado. Um grande abraço. Acompanharam as filmagens do alface americano. Pessoal, a crespa também é campeã. A crespa também é campeã. Quem trabalha com alface crespa sabe disso. Como a gente teve um período esses dias, agora choveu. Choveu, deu até uma chuva meio forte. Se vocês acompanham nossos vídeos, eu até mostrei para vocês esses dias como a chuva forte machuca as folhas. É uma possibilidade de estar entrando fungo também. Temos que estar bem atentos. Então, esse alface aqui foi feito o tratamento e ele vai ficar bonito. Se Deus quiser, igual vocês acompanham nossos vídeos. Mas por isso que a gente tem que estar atento. Na horta do magrama não tem doença. Está reta aqui, ó. Tem e tem. Em grande quantidade. Mas você tem que estar fazendo o tratamento, né? Que horário que eu devo fazer esse tratamento, magrão? Pessoal, umidade relativa do ar acima dos 70%. A sua planta, de preferência, enxuta, seca, né? Sem nada de umidade, de preferência. Por quê? Porque quando o produto vai bater, ele não vai diluir, né? Ele não vai diluir com mais umidade que tem na sua planta. Então, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar de uma forma melhor, né? Ele vai te trazer um resultado melhor, né? Horário. Horário de preferência, né? Que você tenha lá um horário mais fresco na parte da tarde, né? Que essa planta não vai ser molhada também, né? No outro dia até às 10 da manhã. Para o fungicida estar agindo bem. O produto, né? Para estar eliminando esse fungo de vez. Tratamento sempre pegando, né? As folhas, principalmente as de baixo, né? Que é onde o fungo está alojado. Para você estar eliminando ele. Ele é fácil de combater. Não é difícil. Não é difícil. Desde que você faça um tratamento bem feitinho, você consegue segurar ele. Vocês acompanham a nossa gente. Vocês não precisa mais prova concreta do que quem acompanha o nosso trabalho. Para a gente fazer um resumo, né? Nesse assunto, muitos vão falar mancha foliar. Quando a gente fala mancha foliar, você sabe que é uma cercosporiose, uma septoriose, né? Ou antraquinose. Tudo alguém leva para esse lado de mancha foliar. Mas tem o nome da doença. Mas como a gente é meio da roça mesmo. E a gente gosta de explicar para vocês, né? Da maneira mais simples possível. Você já entende, né? Já passa a entender o mais ou menos, pelo menos, o procedimento que a gente deve fazer. Um detalhe muito importante, que quanto mais novinha for a sua planta, para você fazer o tratamento, melhor ainda. Porque de repente o fungo está na planta novinha já. Já está se proliferando e quando ela pega um porte médio, ele já está tomado por baixo. Não tem como você fazer esse tratamento. Então se você fizer uma prevenção, quando ela estiver novinha, né? Acabou de plantar, esperou uns 10 dias ali, né? Vamos fazer a prevenção? Vamos fazer a prevenção. Aí a possibilidade de você ser surpreendido por este fungo é bem menor. E aí você já sai na vantagem, né? Se você está esperando o ladrão, o ladrão chegou, você está vendo ele. A sua chance de você se livrar do problema é muito grande. Então nas hortaliças é a mesma coisa. Se a gente fizer a prevenção, a possibilidade de a gente tirar o produto é enorme. Pessoal, espero ter contribuído com vocês com mais esse vídeo, né? Agradeço pelos depoimentos, pelos likes. Lembrando bem que os depoimentos, todos eles são voluntários. São de pessoas que estão tendo resultado e mandam para a gente de todo o coração. Eu só agradeço a vocês. Espero ter contribuído mais uma vez. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.